Busquei o brilho Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Será onde ela anda Com quem estar Em quem pensará Em quem pensará Avanço vermelho do trânsito Pra te encontrar Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Busquei o brilho do seu olhar E não encontrará E não encontrei Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Gir viable